Olá, hoje é sábado 16 de junho e está no ar o Conexão TV Unicinos. Nunca é tarde para começar a se exercitar. Com prova disso, você vai conhecer a história de um senhor de 76 anos que incluiu na rotina as caminhadas diárias. Aqui no estúdio vamos conversar sobre a importância de uma atividade física para os idosos. E vamos estar também na internet, contando com a sua contribuição através das nossas redes sociais, e-mail e site. No Conexão tem ainda as dicas culturais para os próximos dias aqui na região com promoção de ingresso para o cinema. Conexão TV Unicinos está no ar. Você pratica algum exercício físico? Não? Então, a próxima reportagem do Conexão é especial para o pessoal de casa, não é Priscila? É mesmo, Gabriela. Nós vamos mostrar agora a história de um senhor que tem 76 anos de idade e a caminhada é a principal atividade física que ele pratica. E isso não acontece de vez em quando, é todos os dias, Gabriela. É disposição, né Priscila? Mas será que tem mais gente como o seu Sika que pratica atividade física? Se não tem, eu aposto que a história, como a dele, vai motivar mais gente a se mexer. Eu mostro para você. Era assim que Sika, ou Sika, como é conhecido entre a família, os amigos e os alunos da escola onde leciona, viveu por muito tempo e não parava por aí. Seu Sika chegou a fumar três maços de cigarro por dia, por mais de 20 anos. Mas um pensamento fez com que ele mudasse os hábitos. Aqui a gente pode se suicidar de várias maneiras. O suicídio se dá um tiro na cabeça ou te enforcar, mas também pode se suicidar pela alimentação que tu tens. De manhã cedo não abro mão de um bom café. Duas fatias de pão preto, consistente, pão preto, e à noite novamente. Essa é a alimentação. De manhã cedo eu aproveito a nata ou a queixinha. Além da alimentação, Sika buscou outro costume. Com o falecimento da esposa, ele foi em busca de atividades para se distrair. Automaticamente eu tive que achar uma outra maneira de poder preencher agora esse vácuo. Com a falta dela. Me dediquei à escola, continuou a me dedicar à escola. Muito bem. Outra coisa que eu retomei, as jornadas das minhas caminhadas. Caminhadas que começaram lá na infância e foram retomadas anos mais tarde. Hoje ele caminha cerca de 10 quilômetros diariamente. Com 76 anos de idade, Sika caminha todos os dias por uma hora e meia. A caminhada começa lá no centro de São Leopoldo, na escola, passa por baixo do trem e chega até o Padre Rois. E ainda tem esses 33 degraus para subir. E aí, Sika, está cansado? Olha, o batimento cardíaco aumenta. Isso é automático, né? Porque ainda tem a volta. Tem a volta. A volta eu desço pela Teodomiro Porto da Fonseca. Passo pelo quartel, desço no Coutume Pinheiro e aí eu desço a Rua Grande. E na Rua Grande sempre aumenta um pouquinho, porque a gente tem muitos conhecidos por ali e a gente tem que mexer. Tá certo, né? Então vamos lá, que ainda tem bastante caminho pela frente. E põe conhecido nisso. Por onde passa, ele cumprimenta. Virna! Bom dia! Tudo bem? E os exercícios físicos trouxeram mais que atividade. Trouxeram também mobilidade e qualidade de vida. Hoje eu faço meus exercícios físicos sem qualquer batimento violento do coração. Eu não tenho problema de coluna, porque de manhã cedo eu faço. Na cama já o exercício, né? O alongamento que é necessário. Depois eu tomo meu banho. Após o banho, então, aquecer o corpo rapidamente. Eu faço uma física rápida, um polichinelo. Eu faço um alongamento dos braços. Esse alongamento aqui, eu ponho... O meu braço eu não podia mais, porque era toda uma dor no ombro. Hoje eu vou até do outro lado. Com maior facilidade, com o braço esquerdo. Então esses são os alongamentos que cada um tem que fazer de manhã cedo. Acho que é preventivo. O coração também agradece. Não tenho mais nada de problema do coração. Não tomo nenhum remédio para ele, a não ser o copo de vinho. Desse tamanho. Nada mais. E para quem não segue a mesma rotina, ele deixa uma dica. Ele não pode se acomodar em casa. Eu sempre dizia para minha esposa, quando eu ia lá no supermercado, e via aqueles homens sentados nas cadeiras, e digo, ó, estão esperando a morte passar por aí para levar eles juntos. Não, você tem que driblar ela. Tem que fazer educação física. E foi o que eu fiz, e hoje, como diz o outro, estou no ponto. É, que disposição, né? Qualidade de vida é importante, ainda mais na terceira idade. E para se exercitar, basta fazer como esse senhor que vocês viram na reportagem. Se mexer. É isso mesmo, Priscila. E cada vez mais, as evidências apontam os efeitos positivos de um estilo de vida ativo, mesmo na terceira idade. E uma boa notícia é que as pessoas com mais de 60 anos estão procurando cada vez mais as academias, né, Priscila? Com certeza, Gabriela. E segundo a Associação Brasileira de Academias, a ACAD, 30% do público é formado por idosos. Mas vale ressaltar que as atividades físicas nessa faixa etária devem vir acompanhadas de orientação profissional. Uma boa dica é procurar por programas voltados para esse público. É, Priscila. E programas esses como o Projeto Pro Maior, que é desenvolvido pelo Núcleo Temático da Terceira Idade, aqui da Unisinos. E é para conversar com a gente sobre esse trabalho que nós recebemos aqui no estúdio, Suzana Wolf, coordenadora do projeto. Olá, tudo bem, professora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, professora, como a gente viu na reportagem, né, esse senhor, ele começou um pouco tarde, né, a praticar os exercícios. Existe algum empecilho para quem resolve fazer exercício físico na terceira idade? Vamos dizer assim, primeiro, que bom que ele começou a fazer exercício. Então, a idade não deve ser um impeditivo para começar a fazer atividade física. E, por outro lado, ao iniciar, então, um programa ou qualquer tipo de atividade física regular, uma avaliação, uma aprovação de profissionais da saúde, é muito importante. Então, que a pessoa não se empolgue a partir da matéria com esse senhor Sikert, né, que foi muito motivante, que não saia de uma hora para a outra fazer exercício sozinho, sem orientação. Aí, sim, nós teremos problemas futuros. Então, o acompanhamento é fundamental. É verdade. E, professora, quais atividades, então, mais indicadas, né, para o pessoal da terceira idade, então, começar a se exercitar? Bem, pessoas que já fizeram atividades no decorrer da sua vida, já têm, provavelmente, uma seleção daquelas atividades que consideram mais prazerosas ou que já perceberam algum efeito. Então, essa relação de fazer algo que goste, isso é fundamental. Então, não vamos restringir por aí. O que dá mais prazer? E eu trago sempre o exemplo da água, a piscina, que muitas vezes os médicos recomendam, os profissionais. Mas tem pessoas, principalmente mais velhas, que têm uma certa resistência à água, tem fobia. Então, não tem o porquê, né, fazer uma atividade nesse meio que efetivamente não vai ser prazerosa. Então, as indicações são relativamente essas, no sentido de ser algo que lhe dê prazer, algo que seja contínuo, ou seja, que a pessoa tenha, assim, uma previsão. Eu vou começar, mas o resultado virá depois de um tempo prolongado, não é da noite para o dia. Com certeza. Com certeza. E, professora, que cuidados, assim, o pessoal idoso tem que ter, né, para esses exercícios? Bem, uma caminhada, muitas vezes, por exemplo, não é uma simples caminhada. Quando ela tem um percurso longo, uma intensidade alta, então ela pode ser algo de risco. Então, por exemplo, então, da caminhada, ela tem que ser progressiva, ela tem que ser acelerada lentamente. Então, esses riscos são diminuídos. Mas tem que ter, por exemplo, algumas questões básicas. Se é uma caminhada, ela tem que ser contínua. Mesmo como o senhor encontrou amiga, né, uma pessoa conhecida. Um abano, um aceno, um comprimento, e segue a caminhada para que o corpo tenha essa continuidade do esforço. E sempre no cuidado de perceber os sinais que o corpo manda, né, no sentido. Estou muito ofegante hoje. Baixa o ritmo. Tem uma dor no pé, seja por que motivo for, o sapato não está adequado, não continue. Então, estar atento aos nossos sinais vitais é um bom preventivo. Bom, professora, você é coordenadora do Pro Maior, né, como nós falamos. Quais os trabalhos desenvolvidos no projeto? Bem, o Pro Maior, ele é um programa de ação social. Então, ele parte do princípio que o direito ao exercício, atividade física e lazer é um direito de toda pessoa. Então, nós trabalhamos nessa lógica de inclusão. Porém, nós temos também um limite de quantidade de pessoas. Mas o Pro Maior, ele tem, no aspecto da atividade física, grupos que vão da questão mais específica da ginástica, do alongamento, dos exercícios localizados. Grupos que trabalham mais a questão do jogo. Hoje em dia, nossos idosos estão gostando muito de jogar câmbio, que é um jogo adaptado do vôlei, enfim. Então, tem alguns grupos com esse enfoque do jogo, outros que vão fazer atividade física por intermédio da dança ou de uma ginástica com música. E aí, aquele princípio que eu falei, os idosos escolhem quais são os grupos que mais se identificam ou que têm mais prazer em praticar. Claro, tendo prazer. Eu acho que aproveita muito mais e dá mais resultado, né? E falando em resultado, professora, quais os resultados até agora, né, desse Pro Maior? Como é que avalia isso com os idosos que participam do programa? Eles não ficam doentes. Eles, muito difícil, uma pessoa do grupo, né, do nosso Pro Maior, que são mais de 500 idosos. É bastante gente, né? São. Mas, como eu disse, nem todos os grupos são de atividades físicas. Mas, principalmente, aqueles que regularmente frequentam o Pro Maior, que regularmente fazem atividades físicas, passam, por exemplo, o nosso inverno com mais saúde, suportam as diferenças climáticas. Então, o corpo se torna mais forte para enfrentar as impérias externas e internas. Porque a velhice também traz sentimentos de solidão, de isolamento. E o fato de fazer o exercício, de ir ao encontro do grupo, tem ajudado muito nessa capacidade de enfrentar toda essa dimensão da vida. É, eu até me lembro que, no ano passado, eu fiz uma matéria de encerramento do ano, do pessoal do Pro Maior, lá na biblioteca da Unicinos. O pessoal tinha muita disposição, era incrível, né? O pessoal dançava, ia fazer ginástica, tudo. E muitos felizes, né? Eles estavam sempre muito para cima. Isso é muito importante, né? É verdade. Embora a gente também trabalhe nessa perspectiva de enfrentamento da realidade, ou seja, nem sempre é a melhor idade essa fase que eles vivem. Então, o que tem de bom nessa fase? O que eu ainda posso aproveitar e que força que eu tenho? De onde eu vou tirar essa força para realmente curtir essa última etapa da vida, que pode ser tão agradável e tão boa? Com certeza. Bom, então, para quem quiser saber mais sobre esse programa, é só acessar o site unicinos.br barra projetos, underlines sociais, barra Pró Maior, sem acento. E também seguir as dicas do seu SICA que a gente viu. Com certeza. Não esperar a morte chegar, né? Tem que se mexer. Então, professora, muito obrigada pela sua presença. Parabéns pelo projeto lá no Pró Maior. Obrigada também. No próximo bloco, a Conexão mostra quais as atrações previstas para os próximos dias aqui na região. E fique ligado que tem promoção de ingressos de cinema da rede Cine System. Aproveite para enviar o seu e-mail para conexão tv.unicinos.br ou participe através das nossas redes sociais facebook.com.br tvunicinos e no twitter, arroba tvunicinos. A gente já volta. Tchau. 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 Tchau.